A visita do embaixador do Reino Unido da Bélgica, Dirk Long, ao governador José Ivo Sartori, na tarde desta segunda-feira, teve como principal objetivo a consolidação dos laços econômicos entre o país europeu e o Rio Grande do Sul. O potencial portuário gaúcho foi um dos assuntos tratados durante o encontro que aconteceu no gabinete do governador Sartori. A comitiva belga permanece até quarta-feira na capital. Amanhã será inaugurado o Consulado do Reino da Bélgica, em Porto Alegre. O primeiro objeto da nossa discussão é a instalação aqui, em Porto Alegre, do novo consul honorário, a senhora Cátia Pinheiro, que vai contribuir a fortalecer as nossas relações bilaterais. E depois, falamos de oportunidades de cooperação na área portuária, no negócio. Visitaremos também a FIES e a FEComércio amanhã.